O curso de Matemática para a Ciência de Dados, utilizando o software R, foi desenvolvido para você que já está trabalhando com dados ou que quer começar a trabalhar com dados, porém sente que lhe falta uma formação sólida em tópicos de matemática, tais como cálculo diferencial integral e álgebra linear. Esse curso foi desenvolvido para lhe dar autonomia nos seus estudos em ciência de dados. Dentro desse curso, nós vamos investigar em detalhes como são construídas e pensadas técnicas clássicas utilizadas em ciência de dados, tal como regressão linear múltipla, regressão logística, algoritmos de clusterização como o algoritmo Camins e também estudar em detalhes como é construída matematicamente uma rede neural. Se você quer saber mais detalhes sobre esse curso, acesse omegadatascience.com.br